Hoje, dia 28, essa semana encerra novembro, já começa dezembro, é o mês que aumenta o número de pessoas no comércio, as vendas no comércio aumentam por conta disso, de toda essa movimentação financeira, pagamento do 13º salário, é que a Polícia Militar de Três Lagoas vai reforçar a segurança na área central da cidade. Em virtude das festividades de final de ano, pagamento do 13º salário e muita gente no comércio, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas vai reforçar o policiamento na área central da cidade. De acordo com o comandante, Tenente-Coronel Marcos do Nascimento Silva, um planejamento foi feito e será colocado em prática agora em dezembro. E estamos, então, num trabalho específico para o momento de festa, o momento de recebimento de 13º salário, o momento de compras, né, de muito presente de Natal, Ano Novo, pessoas flutuantes na cidade, pessoas que não moram, estarão por aqui. E nós estamos, então, com esse planejamento agora e vamos levar adiante. De acordo com o comandante, haverá um reforço policial na área central nesse período do ano. E nós vamos fazer uma intensificação e vamos aumentar, sim, o efetivo no centro, inclusive com policiais também, na modalidade de policiamento a pé, né, o pessoal usando os rádios HTs para contato com a viatura e esse apoio da inteligência. O comandante destacou que em decorrência do aumento do dinheiro circulando no comércio e de mais pessoas indo às compras, é importante reforçar o policiamento, mas também que as pessoas fiquem atentas e tenham mais cautela nesse período do ano. Preferir fazer a sua compra no cartão de débito, crédito, Pix, não andar com grande volume de dinheiro em espécie, não contar esse dinheiro na rua, estar atento, não ficar o tempo todo no celular, não deixar a chave de ignição no veículo, as pessoas algumas deixam, inclusive abertos, né, e assim, sempre que não está alguma atitude que seja diferente, que acione o 190 para que a gente possa agir de alguma forma.